A gente começa essa edição do MG Record mostrando a situação de momento em Governador Valadares sobre as chuvas. Eu quero pedir umas imagens das nossas câmeras instaladas fora aqui do prédio da TV Leste pra gente poder acompanhar o cenário atual. Você que acompanha essa câmera, ela está fixa aqui no nosso prédio, no bairro Vila Rica e você tem noção aí já da chuva que cai na nossa região. São 6 horas e 56 minutos, você que está aí na sua casa já acompanhando, já chegou do trabalho, já está no conforto, vai também saber de outras localidades. Aí você vê aquela região ali próxima, ali já é a região do bairro São Cristóvão, você vê um pedacinho do trecho ali da JK lá no fundo, as gotículas pingando ainda na tela, 6 horas e 57 minutos. A gente começa essa edição, já mostramos um trecho, um pedacinho aqui da nossa cidade e de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros pra Governador Valadares. Atenção viu gente, o climatologista Rui Brandos Reis gravou um vídeo e faz uma previsão sobre a chuva para a região leste de Minas. Segundo o professor, a formação de um corredor de umidade que vem lá da Amazônia até o Atlântico, o Oceano Atlântico, vai favorecer a formação de chuvas na nossa região sudeste toda. Então, pra hoje e pra amanhã. Nós estamos observando hoje que uma frente fria está se organizando entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai e esse sistema frontal vai chegar na região sudeste a partir da próxima quarta-feira. E com a chegada desse sistema vai formar aquele corredor de umidade da Amazônia no sentido Oceano Atlântico, o que vai intensificar as chuvas principalmente na quarta e na quinta-feira aqui em Minas Gerais. Podemos observar que na quarta-feira podemos ter chuva significativa em todo o estado de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, principalmente nas regiões central, norte e na zona da mata, em um volume acumulado acima de 40 milímetros. E na quinta-feira as chuvas vão ser mais intensas, principalmente no norte, nordeste e leste de Minas e em algumas regiões do Espírito Santo. Um volume acumulado acima de 100 milímetros em 24 horas. Podemos observar no modelo de previsão, mas a médio prazo, que entre os dias 11 e 19, vamos ter fortes chuvas aqui em Minas Gerais, no norte, noroeste de Minas, no estado de Goiás e também no Espírito Santo. Mas as chuvas vão continuar aqui no estado de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, no sul da Bahia, até o dia 27, isto é, podemos esperar chuvas significativas para os próximos dias em todos os estados da região sudeste.